É um grupo jovem e nós temos muito orgulho, sabe, de estar aqui, de vestir a camisa do clube e a gente tem conversado muito sobre o torcedor se sentir representado por nós e eu creio que esses últimos dois jogos que nós tivemos, né, o Clássico e contra o Bahia em casa, nós mostramos isso e o torcedor se sentiu representado de ver, não, esse é o Cruzeiro jogando e hoje aqui agradecer a torcida que veio, encheu e nos aplaudiu porque viu também o nível que nós jogamos, é óbvio que como atletas e somos competitivos a gente vai para casa bravo por não ter vencido, mas ao mesmo tempo muito confiante e tranquilo de que o trabalho está sendo feito, o caminho é longo, mas a gente também não está tão longe do nosso objetivo. Minha saída foi a opção do professor, mas, cara, acho que a gente fala muito disso, mas não foi a minha saída ou a entrada dos jogadores que entraram, não foi isso que fez a gente não conseguir os três pontos, a gente jogou bem, só que esse tipo de jogo grande a gente é decidido no detalhe, e a gente acabou não fazendo e eles fizeram, mas não é porque a gente não conseguiu os três pontos que é todo mundo ruim ou que o trabalho não tem sido bem feito. Cara, agora é continuar, o futebol é intenso e daqui a três dias a gente vai ter mais uma final, então é descansar e botar a cabeça no travesseiro, pensar naquilo que a gente errou e tentar acertar. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho